A aproximação entre Mercosul e Aliança do Pacífico, grupo formado por Chile, Colômbia, México e Peru, recebeu destaque nas discussões da cúpula de presidentes do Mercosul em Assunção, no Paraguai. Líderes dos países que formam os blocos latino-americanos vão se encontrar mês que vem no México. A ideia é avançar na integração, consolidando acordos já existentes e identificando oportunidades de negócios. O Mercosul também está em negociação com o Canadá, Coreia do Sul e com o EFTA, bloco formado por países do norte europeu. O acordo para um livre comércio entre Mercosul e União Europeia, em negociação há quase 20 anos, também foi assunto da reunião. O presidente uruguaio, Tabaré Vásquez, criticou a demora para se chegar a um consenso. Já o presidente Michel Temer defendeu a continuidade do diálogo com os europeus. Nosso trabalho há de ser um trabalho cada vez mais de abertura para o mundo. Fechar essa porta agora significa impedir o caminho das negociações que, nesses últimos tempos, com todos os naturais embaraços, vem tido razoável sucesso. Se fosse um país, o Mercosul teria a quinta maior economia do mundo. O produto interno bruto, a soma de todos os bens e serviços produzidos na região, é de cerca de 3 trilhões de dólares. A população total do bloco é de 262 milhões de habitantes. E é com o Mercosul que o Brasil acumulou os maiores superávites comerciais nos últimos 10 anos. Em 2017, esse saldo positivo na balança comercial brasileira cresceu 57% em relação ao ano anterior. O bloco também é fundamental para a atividade industrial do país. Quase 92% das exportações brasileiras para o Mercosul no ano passado foram de bens industrializados. A Venezuela, suspensa do Mercosul desde 2016 por quebra do princípio democrático, também foi lembrada aqui na reunião de Assunção. Com a ida de milhares de venezuelanos para o Brasil, o presidente Michel Temer destacou as medidas tomadas para garantir assistência aos imigrantes, como fornecimento de alimentação, remédios de abrigo e até de uma carteira de identidade provisória para permitir que os venezuelanos possam trabalhar no Brasil. Outro tema tratado no encontro foi segurança pública. O crime organizado hoje não é mais nacional, ele é transnacional. Ele agride valores não apenas de um país, mas de vários países. Essas organizações criminosas lançam suas redes a países irmãos. A reunião resultou na assinatura de dois comunicados, um sobre a crise imigratória e humanitária que afeta os venezuelanos e outro condenando o uso de violência em conflitos na Nicarágua. Ao final da cúpula, o Paraguai passou a presidência temporária do Mercosul para o Uruguai, que vai ficar no comando pelos próximos seis meses. Esta reunião foi muito produtiva, embora só durante meio dia, mas extremamente proveitosa. Obrigado. Obrigado.